Abre, Roberto! Abre, Roberto! Abre, Roberto! Não tem nada que me mostrar. E ainda foi contra o térreo. Êêêê! Êêêêê! E aí? Ai, pelo que ele tocou? Ai, é o seu ministério. Obrigado, Roberto! Pega o poder nos braços, Roberto! Olha, gente... O que é que se passa? Não. Deve ter a ver com as caneleiras. Ali não podia haver calma, ali tinha que ter que despachar a bola. Cuidado, cuidado. Abre, 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 Júlio. Vai, Roberto. Vai, Júlio. Anda, Júlio. Vai, Roberto. Aqui, a bola. À direita, à direita, Júlio. A bola tinha... Saiu, Roberto. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Vai. A bola, Roberto. E ele ficou todo chateado. É o Badoxa? É o Tiago. Ana, Tiago. É para marcar-nos, mas é ao contrário. Não é como no domingo. O Badoxa tem que pagar o milho de euros ao clube. Por o despesa que dá. E quero abrir o caramelo. Aquele gajo. Vai-te embora. Ele me preocupa. Vai-te embora. Ele é sempre pronto. Relaxado. Está bem, Carlitos. Vira, vira. Vira, Júlio. Vai, Roberto. Vai. Não é um psiquiatra. É o Badoxa. 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 Ele tem lá o Badoxa. É o Badoxa. É o Badoxa. É o Badoxa. É Júnior. Quantos? É Júnior. É Júnior, mas pode jogar. Calma. Abre, Júlio. 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 Abre, Abre, Júlio. Vira, Júlio. Abre, 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 Júlio. Júlio. Abre, Júlio. Abre, Júlio. Abre, Júlio. Abre, Júlio. Abre, Júlio. 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 Júlio.